Bom, quero falar agora então sobre o Cazares, onde o pessoal lá da TV Bande Minas, o Thiago Fernandes disse que assim, o Cazares gostaria de jogar no futebol mineiro, jogador que já teve uma passagem pelo rival e no caso foi oferecido ao Cruzeiro, que no caso a grande questão seria os problemas extracampo que prejudicaria essa opção e alternativa, até porque faz sentido porque o Cruzeiro busca um meio de criação. 31 anos de idade, ele que é equatoriano e que não vem jogando com frequência lá no Independiente da Argentina, onde ele chega na temporada passada, 22 jogos, 3 gols e 1 assistência, números ok, porque ele chega já no final do ano, mas nessa atual temporada inteira, soma até aqui apenas 15 jogos e 1 assistência, tem sido muito mais reserva do que titular. Então se você for somar os números lá no Independiente, foram aí um pouco mais do que 37 jogos, só 3 gols e 2 assistências, números para falar a verdade melhores do que ele vinha tendo aqui no futebol brasileiro, porque a última boa temporada dele foi em 2019 pelo rival, onde ele jogou 51 partidas, 11 gols marcados e 9 assistências, ou seja, 20 participações em gols em 51 jogos, números muito parecidos desde 2016, 17, 18 e 19, sempre teve uma média muito boa pelo rival. Em 2020 ele vai para o Atlético Mineiro, ele sai do Atlético Mineiro e vai para o Corinthians, não conseguiu jogar com muita frequência, apenas 27 jogos, 2 gols e 5 assistências, joga também no Fluminense em 2021, 37 partidas, só 1 gol e 4 passes, vai também para a Ucrânia, mas logo depois volta para a Argentina. Então assim, é um jogador que essa questão de já ter passado pelo rival, eu não sou muito fã disso, tá? Mesmo que ele não tivesse problemas disciplinares, beleza, já saiu do time tem o que? 3 anos. Mas, nossa, eu sinceramente não fico muito confortável, pô, tem tanta opção, você vai trazer logo o jogador que é identificado com o rival? E eu acho que isso aí é coisa do Atlético Mineiro, de trazer esse Cruzeiro, o Cruzeiro nunca fez isso, pelo menos desde quando eu acompanho aqui com vocês, e não acho que vai fazer agora. Essa questão também de problemas extra-campo, não faz muito sentido realmente você trazer um atleta que pode tumultuar o elenco, então ficaria com o pé atrás. Mas, quero saber a sua opinião, você acha que caberia, não caberia aí no Cruzeiro? Enfim, jogador também que antes disso, vivia uma boa fase pelo Banfield, lá da Argentina, jogou também lá no River Plate, no Barcelona, no Equador, quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião, atleta meio-campista com 31 anos de idade, de acordo com o Thiago Fernandes, da TV Band Minas, teria sido oferecido ao Cruzeiro. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Vitor Roque, onde assim, o jogador vai ser vendido com um valor próximo dos 200 milhões de reais fixos para o Barcelona, com mais 30 milhões de bônus, que pode fazer essa negociação chegar a mais de 400 milhões de reais, só para você ter uma ideia. E o Cruzeiro que fica com um percentual do mecanismo de solidariedade, que é algo em torno de 1.07 da transferência, 480 mil euros, que dá 2 milhões e meio de reais aproximadamente, em cima somente do valor fixo, tá? Então assim, seria um valor de 2 milhões e meio, mais os 12 milhões de reais que ele rendeu, na teoria até aqui, para a venda, agora eu falo sobre isso, seria um...